o salve salve galera do youtube sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal cartões de crédito e bancos digitais no vídeo de hoje vamos falar a respeito do cartão de crédito rapicard variante gold esse cartão de crédito é um cartão polêmico desde o seu início quando foi lançado prometendo uma infinidade de vantagens para seus clientes mas ao longo do tempo ele tem sido mostrado um cartão que não cumpriu boa parte do que foi oferecido para seus clientes lá no início a exemplo disso são alterações feita no cashback o rapicard notificou diversos seus clientes que possui um cartão de crédito variante gold que estaria deixando de funcionar o cashback ou seja que estaria descontinuando o cashback para compras onde você deseja o cashback passou a ficar unicamente restrito ao rapi travel se você não sabe o que é o rapi travel é agência de viagem da rapi ou seja caso você tem um cartão de crédito rapicard variante gold você só consegue ter cashback se você fizer compras dentro do rapi travel fora dela o seu cartão não conta com mais cashback e para completar o leque de notícias ruim o pior vem agora o cartão de crédito que até então era tido como um cartão seno idade passa a cobrar uma taxa de 39 reais e 90 centavos por mês mas para te acolmar eles dizem que você pode conseguir desconto de até 50 por cento e aí você pagaria 19,90 da taxa do uso desse cartão de crédito mensal e lembrando que essa cobrança entrará em vigência a partir da sua fatura do mês de maio de 2024 então fique atento você que tem um cartão rapicard visa gold que a partir de maio você começará a pagar 39,90 por mês de anuidade deste cartão em suma o rapicard visa gold é um cartão de crédito que até então não vinha oferecendo muitos benefícios para os seus clientes diga-se de passagem os benefícios que ele já vinha oferecendo e reduzindo ou vinha restringindo como foi o caso do cashback e agora vem mais essa bomba para você que ainda tem esse cartão de crédito fica de olho porque agora você vai passar a pagar 39,90 ou 50 por cento desse valor que no caso seria de 19 reais e 90 centavos agora cabe a você avaliar se esse cartão de crédito ainda continua valendo a pena ou não levando em consideração não só o limite que você tem nele mas também os benefícios se é que você utiliza algum dos benefícios que esse cartão de crédito oferecia caso você não goste pagar anuidade o ideal é você procurar outras opções no mercado zero anuidade antes de começar a pagar anuidade do rapicard visa gold e você o que achou dessa notícia gostou então vai ficar com o cartão mesmo tendo que pagar anuidade deixe a sua opinião nos comentários então gente é isso que eu queria mostrar para vocês agradeço por ter assistido esse vídeo até o final peço que por gentileza curtam compartilhe com seus amigos e se possível se inscreva no nosso nosso canal ok então fiquem todos com deus e até o próximo vídeo